É um poeta português, comprei esse livro da mão do próprio Júlio, lá no Gato Vadil, que é uma livraria que existe aqui no Porto, uma livraria bastante interessante, que faz eventos, reúne as pessoas à volta da arte, da poesia, da literatura, do diálogo, do debate, do que existe de essencial entre aquelas pessoas que buscam uma fraternidade, uma comunhão. E eu tive o prazer de ler, perdão, de conhecer o Júlio, numa dessas nossas estadas lá, e eu vou ler aqui o poema, Há Sempre Uma Verdade Escondida, é um poema de 1973. Realmente gosto do mundo dos insetos, do mundo destroçado em que vivo. Realmente amo Deus e acredito em mim. Logicamente, a civilização dos nenúfares foi violentada pelo atentado à paz universal, ilegalmente legalizada no atentado à natureza, na decomposição da ordem natural das coisas a que o homem se entrega, iludido no falso amor de si próprio. Realmente, na iloticidade das mentes, há sempre uma verdade escondida. É um poema, chama-se, Há Sempre Uma Verdade Escondida. Um poema do poeta português, Júlio Alberto Alenvidal, de que eu comprei essa antologia. Hoje, a Pablo Neruda, poema do próprio Júlio. O mar, o grande mar do Chile, onde tu foste grande, como a pala do teu boné. O côngro, pronto e asseado para vir à mesa. A tua camarada, poema meu perdido, no longínquo de uma carta que ficou em Lisboa. A cordilheira, onde só a guerrilha dos teus poemas desafiam o grito. E te discursam como poeta. O mar, azul e verde, como sempre mostrastes. E berbe perante os que tombaram, Tua azul da tua bandeira, onde além de descansa. A estrela branca, és tu, irmão poeta, amigo, pai que canto. De Tchê, onde o vermelho é o sangue. Dos que tombam, tombaram e vão tombar até a vitória. Pablo, o canto é a estrela desse dia. A estrela do dia de hoje, em que ousamos continuar-te. Não morrestes, estás vivo em nós. Eu gostei muito de conhecer o poeta Júlio. Ele é um poeta, como muitos de nós, poeta andarilho. E faz livros alternativos, assim como este. E é uma antologia que eu achei bastante interessante.